Então vamos lá pessoal, tô aqui com o Car Derler, Car Derler Shipper, que o Gux, o Gu aí maninho, o Gu pediu pra eu jogar mano. Eu entrei pra ver como que é, entrei por alguns segundos e escolhi a concessionária 3, tá? Aí eu escolhi um lugar, cadê? Cadê o lugar que eu tinha escolhido? Sumiu mano. Será que reseta é isso? Ah não, tá carregando a concessionária aí. Uh, que caro hein? Aí eu entrei no grupo, eu vi que dava pra pegar um carro entrando no grupo. Aí eu vou pegar né mano, porque ó, por milha ele ganha 2.280 e esse ganha 2.250, a diferença é pouca, só que esse é mais bonito né mano. Então, pelo que eu entendi, eu tenho que dirigir pra ganhar dinheiro mano, dirigir e participar de umas corridas né. Então, vamos lá mano, vamos ver se eu acho uma corrida aqui, é óbvio que eu não vou ganhar. E eu nem sei o objetivo real do jogo mano, não sei se eu tenho que conseguir... O que é isso? Eu vou correr sozinho, é isso? Se eu correr sozinho eu ganho dinheiro? Então, eu não sei se eu tenho que completar a concessionária, eu não sei o real, o que que eu tenho que fazer exatamente nesse jogo. Só que eu sei que tem que ter dinheiro pra construir a concessionária pro corpo completo, pelo jeito, e comprar outros carros. Então vamos lá mano, vamos participar de uma corridinha marota aqui, sozinho, eu contra eu. Que eu sou piloto hein, mas eu entrei em server público ó, inclusive o server VIP é grátis né. Aí, já ganhei mano, um de um. Vamos ver se eu sou bom piloto hein. Caramba mano, ele ó, automático, ele toca marcha sozinho hein galera. Vixe mano, ó o cara aqui véi. Vamos lá hein. Bom, provavelmente deve dar mais dinheiro fazendo corridas, então eu vou fazer né mano. Vou ser o corredor nato aqui mano, já tô na quinta marcha aí pessoal, olha só mano. Ih caramba. Calma, calma, não bati, não bati galera, não bati hein. Ô louco, olha isso, que curva foi essa véi. Eu sou o rei das curvas mano. Vai, 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 vai. Já tô com quantos mil mano, nossa, já devo tá, nossa ganha 370 reais mano. Olha, 439. Caramba, será que depende da velocidade que eu passar aqui eu ganho? Opa, aqui é piloto hein. Sem não hein, dá pra disputar umas corridas com os caras aí já hein. Ganhei mano, eu ganhei de mim mesmo. 4.500 de dinheiro mano, já tô com 11 mil. Vamos tentar participar da corrida com esse cara aqui? Vamos tentar participar com ele? Vamos lá. Vamos dar a volta aqui né. Vamos participar da corrida, será que ele ganha de mim mano? Vamos ver que é o maior corredor hein. Vamos lá hein. Agora é correr, agora sim hein. Agora é disputa hein, mas o cara vai ganhar hein mano. Ele tá com esse carrão aí mano. Ah, tá bom né, o importante é ganhar grana mano. Vamos lá, eu vou te desafiar. Quem é ele, não dá pra ver? Não dá pra ver quem é? Vixe mano, aí lascou hein. Agora é corrida, velozes furiosos mano. Vixe mano, olha o cara que ele não me deu. Oxi. Nossa, logo fechei o maluco mano. Vixe mano, eu vou ganhar mano, eu vou ganhar hein. Primeira corrida mano, eu vou ganhar, não tô acreditando mano. O cara tentou me fechar ali mano, mas o meu carro tem o poder fantasma velho. Caramba mano. Meu carro é o famoso fantasmórico. Fantasmagórico. Fantasmagórico mano. Ó o maluco lá ó, tá comendo poeira mano. Come poeira rapaz. Come poeira. Aqui é o icão mano. Aqui é o icão, aqui cê tem pra ninguém mano. Gostei mano, eu gosto de joguinho assim também. Faz muito tempo que eu não jogava jogo de carro hein mano. Meu último jogo de carro foi no Xbox One né, o Horizon. O Horizon. Bora, 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 bora. Forza Horizon né. Vou ganhar mano, ganhei mano. O cara comeu poeira, olha ele lá mano, olha ele lá. 6 mil mano. Aí será que ele vai criar uma revanche? Vamos ver se ele falou alguma coisa aqui. É 3 votas? É 3 votas não né. Ah tá, que susto mano. Caramba, e aí, como que que eu faço? Buzina? Ah, dá pra buzinar mano. Nossa, eu nem coloquei som, acho hein mano. Caramba, vacilei. Não, agora eu vacilei mano. Agora eu dei uma vacilada aí. Tá buzinando? Tá buzinando? Dá pra ligar o farol? Ô louco. Ai, ele vai me atropelar gente. Ai, ufa, que medo, que medo. Agora vamos lá. Agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero ver o que que eu tenho pra comprar lá né véi. Será que se eu clicar na lojinha vai direto? Ó, eu já consigo comprar outro... Vem um bicho aqui véi. Eu já consigo comprar outro carro mano. O que que é isso aqui? Vamos ver. Ah, aqui é o meu bagulhinho né. Ó, consigo comprar a porta de entrada. É, a plataforma 2. Balcão de venda. Hum, plataforma 2. Plataforma 3. Consegui comprar mais o que? Agora eu volto a comprar um carrinho mais veloz. Pra ganhar mais dinheiro né galera. Tem que ganhar dinheiro também né mano. Não é só ficar comprando aqui o negócio, entendeu? Vamos pra loja. Vamos ver. Esse aqui ganha 2.256. Ainda o meu ganha mais. O meu ganha 2.280. Então o próximo carro que vai ganhar um pouco a mais aí... Hum... Vai ser esse, mas ainda não tá compensando. Ah, então eu vou fazer uma compra aqui mano. Vou fazer uma compra do sinal. E... Ui! A parede, 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 parede. Parede. Dá pra comprar mais uma parede? Parede. Parede. Agora eu vou ganhar mais grana hein mano. Pra montar minha concessionária. Então vamos lá. Não, eu vou montar minha concessionária. Como é que eu saio? Caramba. Quero ir pro meu carro velho. Chega. Eu quero ir pro meu carro mano. Chega mano. Como assim? Uou, louco. Aí sim. Vai, pi. Olha o meu carro lá mano. Da hora hein. Minha concessionária tá ficando chique hein. Tem mais corrida por aqui? Será pessoal? Tem mais corrida aqui, será? Vamos achar outra corrida mano. Vamos ver se tem uma corrida aqui e ganha mais grana. Vamos ver mano. Que da hora. Estamos correndo pela cidade aqui. Acho que deve ter alguma missão. Olha a concessionária do cara aqui, que legal. Deve ter alguma missão né? Não é possível. Será que tem alguma missão? Se eu procurar aqui. O que que é isso aqui? Corrida de rua. Ô louco. Olha os carros aqui mano. Caramba mano. Os caras aqui tá bravos hein. Os caras tá veloz hein mano. Desculpa aí né. Então vamos pra próxima corrida né. Tem nem como ganhar desses caras aí com esses carros aí pô. Mas eu vou ter esse carrão ainda hein. Logo logo eu vou ter meu carrão. Deixa eu ligar o farol. Tá noite né mano. Será que eu ganho mais dinheiro ligando o farol? O que que é aquilo ali? É uma missão? Como que eu consigo esse carro aí? Eu quero esse carro mano. Caramba que da hora velho. Dá pra entrar nele? O que que eu tô fazendo aqui velho? Caramba. O que que eu tô fazendo aqui rapaz? Eu quero ir ali ó. Eu não sei o que que é aquilo mas eu quero. Bora, bora, bora. Sete mil já ainda. Ah é meu bagulho ó. Vamos fazer uma corridinha então pra ganhar um dinheirinho. Pra nós construir aí nossos. Os nossos concessionários e comprar mais carro hein. Vamos vir aqui. Ah, tem uma corrida em andamento. Será que ele tá vindo três voltas? Ué, se a corrida tá em andamento eu não posso correr? Poxa, que chato hein. Deixa eu ir lá então. Vamos ver se tem outra corrida. Vamos lá. Legal hein. Tô gostando do joguinho. Vai. Eu já vou voltar pra minha concessionária né. Pra dar umas comprinhas. Eu queria mais uma mano. Buzinar. Eu queria mais uma né. Fazer o que? Mais uma corrida. Vem sim a primeira corrida hein. Vocês viram né mano. O negócio foi doido hein. Cadê aqueles malucos? Olha uma corrida aqui mano. Uma corrida. Vixosa ideia. Eu nem vi o muro mano. Agora vamos fazer mais uma corrida. Pra gente ir pra concessionária mano. Ó. Corrida na terra. Início. Três voltas. Vamos fazer uma de... Três voltas mano. Sozinho. Ó. Vou fazer uma volta porque eu tô sozinho. Se aparecer alguém eu coloco três. Fechou? Mais pra ganhar um dinheirinho né. Aí é legal. Aí é legal. Gostei. Gostei. Queria outro carro. Mas a diferença não é tão grande de dinheiro. Então acho que compensa primeiro eu focar na concessionária né. Dois, um. Bora. Mais uma corrida comigo mesmo cara. Pra você... Eita a Ferrari lá mano. Caramba. O cara é rápido hein. Acho que ele tava vindo atrás dessa corrida hein. Acho que mostra né. Acho que mostra quando a corrida... Olha só isso mano. Os caras passam arregaçando velho. Da hora hein. Logo logo eu vou chegar lá hein. Vou disputar com esses caras aí. Vai fi. Ó. Rompona aqui mano. Logo na estrada de terra. Da hora mano. Ganhei. Ganhei mano. Simples assim. 4.500 agora vamos pra nossa concessionária. E aí mano. Vixe. O jogo fica bugando mano. Como que eu viro carro velho. Ah. Apertou F rapaziada. Mas eu tô preso. E agora? Como é que eu saio daqui mano. Agora ferrou mano. Como é que eu saio daqui. Não dá pra pular não. Vixe mano. Tô preso mano. Deixa eu ver se tem uma saída ali. Porque agora eu vou pra minha concessionária. A gente vai ter um botão né. Pra ir direto pra concessionária. Ah. Caramba. Eu tô preso mano. Ah. Aí sim. Entenderam? Se vocês ficarem presos é só sair do carro mano. Saia do carro. E volte mano. Agora eu vou voltar pra minha concessionária. Acho que ela fica pra cá né. Pô. Já deixo umas dicas aí pra mim né. Do que fazer aqui. Principalmente o Gu aí ó. Que pediu o Gu. Deixa a dica aí também mano. Se eu tapelar boneco de neve. Dá alguma coisa. Cara eu quero ir na minha concessionária mano. Eu não lembro onde fica velho. Nossa. Eu tenho até casa mano. Que legal. Eu não sabia disso não. Ah. Minha concessionária deve tá pra cá. Que aqui é a corrida do gelo. Então bora. Bora pra minha concessionária mano. Vou montar ela pra ela ficar logo logo 100% né. Eu acho que é bom montar a concessionária. Tá ficando chique hein. Já tem um carro aqui ó. Meu carrão. Parede. Fazer todas as paredes né. Só que consigo. Será que eu vou conseguir fazer todas as paredes. Caramba mano. Tá quase velho. Não vai dar mano. Não deu mano. Vamos colocar mais um móvel aqui então. Aí sim mano ó. A concessionária tá ficando chique hein. Olha mano. O pacote de iniciante aqui tá bravo hein. Carrão mano. Deixa eu ver se tem um carrão aqui. Deve ter código pra esse jogo né. Será que tem código de carro mano. 600 Robux mano. Muita coisa hein. 350 Robux. Olha esse carro mano. Formula 1 mano. Olha esse que da hora mano. Eu quero esse aqui mano. Que lindo mano. 43 carros. É fácil de conseguir. Não é difícil conseguir os carros não mano. Beleza mano. Então é isso aí mano. Eu gostei do jogo mano. Eu vou jogar mais um pouquinho aqui. Pra tirar de umas corridas. Ganhar uma grana aqui velho. Pra construir uns carros. Construir não né. Comprar uns carros da hora. E logo logo nós vemos aí mano. Tamo junto. Valeu pela dica. Eu gostei do jogo. Eu vou jogar sim. Tem muitos jogos que eu estou jogando. Mas vai ser mais um que eu vou jogar. E é nóis. Tchau. Tchau.